Fala, pessoas do Jogo Detonado! Beleza? Para vocês, vamos para o próximo episódio, enfrentamos a ruínas místicas, uma fase bem submersa, e encontramos uma mensagem subliminar de um sonho, algo meio estranho, né? Mas, antes de tudo, não esqueça de curtir e assinar o canal, tá bom, galera? Bora pra partida! Sou o Sonic, Sonic é isso, e tenho um sonho muito estranho, havia uma garota, e ela estava olhando fixamente nos olhos, de uma pena, e podia significar, ah, o grau automático, não tenho nenhuma ideia, despertar alguma, o Eggman voltar, sua base cabe, tá na meia direção, ponto que dirigia até a base. Mas, antes, parece que tem um caminho aqui, que eu quero perceber, encontrar, tem alguma coisa, falando que eu não explorei essa floresta para o completo, Então, antes de enfrentar a última fase do Eggman, eu vou me enfrentar, encontrar esse caminho aqui, será que tem alguma coisa aqui? Não, né? Não é por aqui, não é por aqui, não, isso aqui é aquela entradinha que eu cheguei, Mas, se eu for por aqui, eu acho que vai me dar em algum lugar, ah, eu sabia, o que é isso aqui? Então, mas como é que eu vou entrar nessa aqui? Não, acho que não dá para entrar, acho que só tem um, será que tem um botão? Eita, a base do Eggman, eu acho melhor que entrar logo, hein, bora para lá então. Eu estou perdido, ah, acho que isso aqui é a casa do Big, é a casa dele? Fiquei confortável, né? Fiquei confortável, né? Ah, beleza, aquela portinha lá, acho que ele está na base do Eggman. A gente, vamos entrar aqui então. Beleza, vamos entrar aqui. Ah, então, eita, esse aqui, não é o Metal Sonic? Acho que não é o Metal Sonic, não, hein. Ah, não, esse é o Metal Sonic, olha ele aí. Ele é bem alto, hein. Será que vamos enfrentar ele um dia? Parece que algum robô saiu daqui. Um, peraí, aqui, não, 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 peraí, peraí, se eu abrir aqui, eu já ligo aqui. Ligo aqui. Ligo aqui. Ligo aqui. Ligo aqui. Ligo aqui, peraí, ligo aqui. Peraí, ah, agora sim. Final Egg. Eita, calma aí, ô. Mas já? Que isso? Calma. Administrando, administrando. Vem pra cá. Bota aqui. Calma, vamos pra cá. Bota aqui. Você tem que pegar esse botão aqui? Não, né? Não é pra cá, não, né? Ah, é pra cá. A base dele é muito forte, hein. Eita. Segui pra cá. Vem pra cá. Vem pra cá. Chegando pra cá, vambora. Vem pra cá. Ai, não. É, mas eu não morri. Vem pra cá. Agora sim. Agora sim. É pra ir pra lá, não. Pra pra trás, não, rapá. Pra frente. Sempre pra frente. Vambora. Não. Mal de novo. Conseguimos. Vem pra cá. administrando e aí, pra onde agora? ah, esse aqui, né sobre aqui não pega aquela vida não, hein eu vou morrer se eu pegar aquela vida, hein ah, essa vida tem aqui que legal não tô tonto pega aqui abrindo aqui calma eita ó o martelão ó o marretão não, vamos esperar um pouco calma isso, aqui vamos invadir a base do Eggman Eggman, você nos pede pra esperar por todos os maus que você fez pra nossa terra bora, torça pra ver a porção aqui, galera vem pra cá aqui, então chega aqui chega aqui vem pra cá vem pra aqui ah, vamos agora vamos entrar pra cá opa, quase que eu caio e maranha que que louco menos eu por favor peraí pronto ah, eu olhei em vocês meus queridos agora eu não vou enfrentar não, hein logo um espinho vai me bater não é possível, cara isso cuidado administra 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 isso cuidado isso é é é é é é é Calma Vem pra cá Ai não Cuidado Acho que não é uma boa hora pra sair correndo Calma Calma Isso Agora pode correr Ah não aqui Deixa eu me passar Quero encontrar o Eggman Ninguém vai me segurar Eggman Vai pagar a cara meu querido Que que é isso aqui Ah não vale fazer voodoo de mim Tá maluco Você tá maluco rapaz Cuidado Pronto Isso Quem é o próximo É Nada mal Olha que tá aqui Eu vou acabar com você Tchau 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 Tem que lidar com isto 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 Tchau Tem que lidar com isto Tchau 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 Tem que lidar com isto Tchau Tente lidar com isso. Não pode ser. Não acredito nisso. Tente lidar com isso. Tente lidar com isso. Isso é límite. Desista. Não. Tente lidar com isso. Tente lidar com isso. Tente lidar com isso. Tente passar por mim agora, Solic. Pronto? Tente lidar com isso. Tente lidar com isso. Tem que passar por mim agora, Solic. Never will! Tome isso! Tente lidar com isso. Tem que lidar com isto! Tem que lidar com isto! Tem que passar por mim agora, Sonic! Tente lidar com isto Tente lidar com isto Tente lidar com isto Tente passar por mim agora, Sury Tente lidar com isto 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 Pronto Não pode ser Não acredito Sistemas a todo vapor Tente lidar com isto Tente lidar com isto Diga adeus, Eggman Você perdeu Ha ha Ele está tramando algo Você não tem chance contra mim Fuja mesmo, Eggman Fuja, não volte mais Muito obrigado a todos que comparam esta série até o final Nos vemos nos próximos episódios Nos vemos nos próximos episódios Tente lidar com isto Tente lidar com isto Tente lidar com isto Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL